Olá! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar uma revitalização que eu fiz nos meus vasos daqui de fora, sabe? Como as chuvas estavam ajudando demais das plantas que estavam do lado direito, eu passei tudo para essas prateleiras do lado esquerdo. Olha, essa aqui eu tenho que trocar de vaso, uma racemosa com uma uma capitela. Essas aqui é um outro vaso de Sedum Bronze. Aqui uma Aloy, uma Black Prince. Aqui é minha bacia de Fantômes... meu Mc Dogalh está ali no fundo... A minha acidum-kraigem... aqui é a Mamilaria e o Arnold Kiwi essa aqui. as minhas francisco balde que eu deixei por aqui mesmo essa aqui é uma mudinha que acabou de destacar dali que eu plantei aqui daquele cenésio do golfinho sedum colar de golfinho essa aqui gente eu não sei identificação se vocês puderem me ajudar eu agradeço essa aqui é aquele colarzinho de azeitona olha como está bonito esse vaso tem um sedum aqui sedum verdinho está tão bonitinho é o que estão tomando chuva aqui tem um imbricata que eu tenho que dar uma revitalizada nesse vaso uma ripsalis aqui tem um colar de golfinho que eu tirei do lugar onde estava e passei para cá deixei ele assim do lado desse vaso porque ele gosta de sombra meia sombra então vamos ver se dá certo aqui aqui também outro colar de golfinho aqui aquele vaso meu que tem imbricata tem esse sedum clavato esse aqui é a black prince que o Frank trouxe de Belo Horizonte para mim que eu amei aqui tem as minhas patinhas de tartaruga as minhas crássulas as perles aquele vaso que vocês conhecem eu mudei para cá ah, isso aqui foi mudinha que eu fiz daquele pacifitum compacto da planta diamante olha como está bonitinho esse aqui é o eônio não sei se é acho que é o arbóreo esse é o eônio arbóreo eu vou fazer um vídeo só de eônios que me pediram esse é o sedum tricuspidato essa aqui eu não sei se é eu acho que não é a glauca ainda essa aqui ainda não sei essa aqui é aquela peludinha pequenininha essa aqui eu mudei de lugar elas não estavam aqui essa aqui é a mudinha que eu fiz de tácitos belos fiz essa fiz essa fiz essa essa aqui é uma mudinha de titubans e firestorm e fantôme agora aqui embaixo gente eu mudei bastante eu coloquei as que estavam ali da outra mesa essa é o ronione sancarino aquela capitela eu coloquei ali porque também estava também estava esse aqui é o meu graptocel da minha dosaia essa aqui é uma ronione que deu três ali tem uma que eu tenho que tirar que está apodrecendo tem muitas estiolando olha lá tem muitas estiolando tem muitos sedumzinhos esse aqui é o jetlitz que eu fiz a mudinha aquela milaca que eu fiz a mudinha também ela não está estiolada nada está dando um brotinho mesmo essa aqui é sem pervivo que eu fiz muda aquela ali que é velha prolífica olha como ela está bastante prolífica aqui é meu anacampicero os rufenses a minha goiabinha aquela peludinha que estava baerenses né com a lanchoe baerenses eu trouxe aqui para fora já trouxe algumas para fora que eu acho que já adaptou bem ali tem pele aqui tem mudinhas que eu fiz que eu estou mudando de lugar que elas estão sofrendo essa aqui é uma milk quake que estiolou eu vou fazer a decapitação dela esse é o eono esse é o eono arbóreo gente é a quarta vez que eu tento com essa planta foi só deixar ela escondidinha atrás dessa coisa assim da grade dessa prateleira que ela ficou bem sabe então assim eu fiz uma mudança hoje aqui essa que eu acho que é a glauca essa tem aquela gilva tem cedum bronze tem muita coisa aqui gente repetida né lógico essa aqui é uma bombicina com fantôme alói juvena gilva aqui eles tem o eono pai vai né variegata aquele coração partido a minha mamilar é marrom até para plantar mais coisa nesse vaso minha colher de prata mais alóis que tem por ali aqui tem outro eônio pai vai não variegata essa aqui eu acho que é glauca sinocrássula desenrosulata aí eu coloquei aquele vasinho de cedum bronze aqui o francesco balde aqui eu coloquei aquela minha peludinha que estava sofrendo sofrendo ali no sol aqui tem calanchões tem a doutor cornelios tem umas que eu preciso trocar de vaso passar do pote onde para um maior meu coração olha a Carrie aquela ali eu trouxe que estava sofrendo do lado esse é um vaso também estava sofrendo essa é uma glauca eu não sei qual que é essa grandona que está gigante esse aqui está meio escuro não dá para ver muito bem ela tem uma crisp beauty que estava escondidinha ali aquela muda do sedum da equeveria nodulosa que eu fiz o sedum palmeri aqui tem o colar colar de pérolas essa aqui tem uma rail flush então tem bastante coisinha aqui vocês talvez não tivessem visto porque está portulacária afra aqui tem sedum versadense orostax e assim tem bastante coisinha ali tem lillacina rose então tem bastante coisinha assim que eu gosto muito e assim precisava de mudança olha a minha colher de cobre como que está ela tem duas hastes olha ali está linda essa ronione top gigante esse aqui esse ônion eu queria passar lá para aquele outro vaso que só tem desse ônion porque os ônions trocam os hormônios pelas raízes então que eles dividem as raízes eu queria mudar de lugar muitas e como está sem muita chuva essa aqui é uma elegance enorme também minha orelhinha de shrek aqui tem uma perna sedum equinato então é isso deixem seu joinha se inscreva no canal comentem compartilhe com seus amigos e fiquem com deus um beijo grande e até a próxima o o é o o o o o Tchau, tchau.